Olha aí, matéria do Palmeiras do Carioca. Bem amigos da RedeTV, falamos aqui da festa de encerramento do Campeonato Paulista de 2010, onde o Santos sagrou-se campeão pela 18ª vez. E eu estou aqui agora, ela que está estreando, nova paniquete, Babi Rossi, que entende tudo de bola. RedeTV, a rede que mais cresce no Brasil. Vamos lá, Babi! Vem pra cá, Arnaldo! Olha aí, só macho no carro. É o Bruno César, centroavante do Santo André. Ele falou que é o centroavante pai de Santos. Só passa, só passa, só dá o passe. Isso, só dá o passe. O gol é com o Rodriguinho. Mal perdeu para o Santos. Já vai para o Corinthians? Está afim de perder a Libertadores também? Não, vamos ganhar a Libertadores. Bem amigos, olha aí, você vê imagens agora da espinha do jogador Rodriguinho do Santo André, que parece um vulcão em erupção da Islândia. Olha só, ele está com as linhas de anzol ali no supercílio, levou uma joelhada no olho. Como foi essa joelhada na cabeça? O Rodriguinho da Senna foi tentar pular e no momento eu virei a cabeça e acabou pegando e cortou, mas tranquilo. Mas agora vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está lá a Dani Bolina. Como é que está a festa aí? Oi, Gavão, tudo bem? Estamos aqui hoje no Rio de Janeiro para cobrir o evento do Cario A Cão 2010. Eu trouxe duas pessoas para me ajudar a fazer essa matéria. Murice Baralho! E aí, beleza? Estamos aí, meu irmão. Vai machucar o teu joelho. Fabio, pode levantar? Só uma f*** de joelho. Tranquilo. Ficou alto? Não, não, estou alto não. O que foi? Eu estou apoiado no meu f***. Estou querendo entender até agora porque você está aqui, eu estou aqui com a Bolina. Eu não sei. Murice perdeu o campeonato. O Mário não joga mais. Eu. Você é o Iman, está desgraça. Cada jogador chega atrasado porque está com a Bolina. Estamos aqui então, Cariocão 2010. Vamos conversar com os jogadores. Sabe o que é o Cariocão? O que é o Cariocão? É o Marvel Lúcio Alto. Você é flamenguista, não é? Tô. O Flamengo perdeu o título. O que você está fazendo aqui? Vem dar os parabéns para o campeão, pô. Vem aqui e veja a taça do Botafogo. É o Romagrio. Romagrio? Que é um trocadilho de magro. Cega? Cuca. Você acha que o Neymar vai para a Copa? É Neymar. Eu falei Neymar. Ô, Neymar. Bota o replay. Você acha que o Neymar vai para a Copa? Neymar vai. Ganso, acho que não vai. E o Adriano? Está me ouvindo? Está dado o recado, voltamos aqui direto para São Paulo, na premiação do Campeonato Paulista. Agora uma presença aqui do meu amigo Walter Feldman. A Dilma vai dançar o Rebolejos? Depois, eu já te falei. Sabe que eu dancei o Rebolejos faz uns 15 dias. Dança então aí para a gente ver. Sei com a Sabrina Sato. Vamos deixar para outra oportunidade. Ah, não. Por que com a Sabrina Sato comigo não? Maracanã. Que coisa, meu amigo. Veio aqui ver o evento. Não é não. Foi arrancar um dente. Diga lá, Babi. O que você vai chamar agora? Pois é, Galvão. Agora vamos... Pois é, Galvão. Agora vamos... Vamos agora para onde? Para o Rio de Janeiro. Como que você está aí, ô Dani Bolina? Ô, Galvão. Continuamos aqui. Está uma beleza. Está impressionante. A alegria dos botafoguenses aqui. Não tem um condenado na festa. Maracanã vai ficar pronto? Para a Copa? O pessoal está p***. Tem que dar um jeito nessa p***. O pessoal da FIFA reclama de boca cheia. Não tem estádio mais lindo no mundo que o Maracanã. Quero ver se você entende o futebol. Qual é a posição dele? A posição não sei não. A dela eu sei, pô. O cara do Alberto está bonito para c***, hein? E o cabelinho em estilo Wagner Love. Eu aqui. Pô, jogador de futebol, quando bota p*** no terra, não parece o pagodeiro, pô. Herrera, beleza? Tranquilo? Tranquilo, tudo bem. Você está a cara do Marcelo Adnei, meu irmão. Sabe o que o Herrera fala quando perde gol? O que é? E Herrera. A piada do outro. É contigo, Galvão. Depois dessa é contigo. Grande jogador, Paulinho Rabicó. Você sabe que eu sempre gostei do seu futebol. Eu só disse que você gostava, hein, senhora? Meu amor, não é por aí que eu conheço o Paulinho de anos. E esse lencinho, essa gravata, quem deu para ele fui eu. Aí você vê o segundo locutor da emisora, Kleber Machado. Eu primeiro, essa pessoa que vos fala, e a Babi está aqui. Babi, o seu comentário. Oi. Obrigado, Babi. Olha aí, você vê as bailarinas do Faustão dando uma força aí. Esta feira, galera, é a festa do Paulistão 2010. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Aí, vai ter que pensar em mim, p***? Isso aí, o argentino, o uruguaio, é tudo a mesma m***. Por que você não botou um J aqui, pô, né, Gil? G de Júlia. Mas Júlia é com J, pô. Júlia é com G animal, não é com J. Não, senão fica Gil. Esse aí, ultimamente, parece funcionário público. Por quê, pô? Ninguém vê. Quem que vai ser o treinador do Flamengo? Tem que perguntar para a Patricia Morin. É um grande jogador. Jogou no Botafogo. Joguei no Entro, joguei no Corinthians. Joguei na Espanha, joguei no Japão. Jogou em quê, no time da Espanha? Nastic. Saúde. Espirrou aqui. Ô, Pelé, vem pra cá, Pelé. Ô, Pelé. Ih, Orlando Silva. Mas conversa com a gente aqui, moço. Ele deixou a gente falando. Ô, Dorival, pega aqui na minha mão, Dorival. Andrés. Andrés, vem cá. Ô, Andrés, eu conheço você. Vem cá falar comigo. Eu participei do concurso lá do Miss Fiel. Não cospe no prato que te comeu. Mostra aqui. O Fábio Júnior na década de 80. Fica de perfil. Olha só o Fábio Júnior. Aroca que tem nome de fechadura. Aroca. Os caras estão me zoando aí que eu vou casar aí. Estão novinho. Quantos anos você tem? 19 anos. E você já vai casar? Resposta sem perguntas. Não, mas você tá elegante. Você tá diferente. Todo mundo tá de preto, de terno, parece segurança. E você tá elegante. Vamos agora direto pro Rio de Janeiro. Como é que tá a festa aí, pessoal? Muito obrigado por ter me contratado aqui, ó. Ô, me contratou, meu irmão. Tá c**** pra mim, meu irmão? Para mim, não me contrata e não olha na minha cara, ó, beijo. Não enxara, amor. Não enxara mais. Dá uma ligada no Romário. Que é o que eu acessou. Que é isso, Romário? Tô triste também. É que ele alcança ali. Pô, Júnior, parabéns, viu? Eu sou botafoguense de alma. É uma c**** pra gente. É que só fala inglês. Que equipe que play good football, have good player. Ok, bate força de não. Bafana, bafana. It's very much technical fluminense football. The left, the right, in the middle, from behind. Narrou muito gol meu já, né, Léo? Fala comigo aqui, Léo. O que que é? O que que cê quer aqui? Como é o teu nome? Alex Leonel. Alex Leonel? Cê é parente do Mike Suel? Porra, que caneta vagabunda. Cê acha que o Muricy esse ano vai mandar bem no fluminense? Ô, Ganso, vem pra cá, Ganso. Vem, Mário e Robinho. Vem pra cá. Quem afogou o Ganso ontem? Você ou Robinho? Ele, ele, ele. Você tem 18 anos, chuta muito bem. Agora, já aprendeu a bater com as duas? Fácil. Por que que cê cantou ontem lá pro Luxemburgo? Luxemburgo, tua hora vai chegar. Foi porque ele deixou o Neymar no banco? Ele deixou, agora o Neymar tá jogando. Vem, amigos, a festa tá maravilhosa, mas vamos agora direto para o Rio de Janeiro. Eu sou o Gabinão Bueno, vai daí. Eu tinha 13 anos de idade quando cê fez aquele gol empurrando o Leonardo. Não, não empurrei não, o juiz não deu. Se desse você comia, né? Qual que é a posição dele, Muricy? Esse aqui é zagueiro do Botafogo. No Corinthians ele não jogou p*** nenhuma, no Botafogo tá jogando bola. Ô, Sumara, você veste roupa assim de terra no Oveste Somália. Ô, Caio, cheguei. 13 anos jogando muita bola. Caiu o jogador do futuro. Entra e faz gol. Jogador de sorte, não é verdade? Não, competência. O Robinho tá usando agora uma chuteira cor-de-rosa. E o São Paulo, na época, quis trazer o Robinho pra jogar no time. Você acha que aquela chuteira que ele usa é presente do time do São Paulo ou não? Não, acho que é gosto dele, senhor. Deixa o São Paulo quieto. Essa gravatinha foi o São Paulo também? Tá aí, tá vendo? Os caras estão falando que eu tô no time errado, mas tá tranquilo. Você quase veio pro São Paulo. Aquela chuteira rosa que você usa foi presente de alguém do time? Eu sou o Laio, rei das embaixadinhas. Vai, mostra que cê é bom mesmo. Vai, Laio. Agora, 15 horas. Nossa. Essas são as 15 horas que cê fica. É verdade que cê faz embaixadinha sem olhar pra bola? Olho fechado, pô. Quero ver, então. Manda ver. Faz o seu olho, Romário. Faz o seu olho. Mostra o gordinho aqui. Ó a situação que a pessoa se... Pra fazer uma piada. Muito bem, vamos encerrar a matéria, Romário? Não. Tem que ir pra festinha. Vambora, vai. Não aguento mais olhar pra esse cara fazendo bola. Não aguento mais olhar pra ele.